Música Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lady Pink e estou chegando aqui no supermercado extra em Natal no Rio Grande do Norte para filmar os preços da Páscoa 2021 para vocês, se vocês querem conferir já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram lá eu sou arroba LadyLadyPink e vamos lá Música Música Vamos começar pelos ovos da Lacta, esse aqui é o Lacta ao leite, 170 gramas, que é o mesmo sabor da barra de chocolate ele está custando R$29,90 por aqui tem também chocolate branco, esse aqui é o Lacta, né, 175 gramas então para quem ama chocolate branco também está o mesmo valor, R$29,90 por R$39,90, gente, tem também o ovo da Mulher Maravilha que ele é no sabor ao leite, tá, e vem com uma clutch exclusiva no tema da Mulher Maravilha olha que lindinha, 166 gramas por R$39,90 também tem o ovo de Páscoa da Hot Wheels, 166 gramas ele vem com um carrinho, olha só, em formato de tubarão esse aqui é o carrinho Shark Bite aqui temos agora o ovo temático do Batman que ele vem com uma miniatura exclusiva aí, ó, colecionável do Batman e ele também é no sabor ao leite, 166 gramas e o mesmo valor, R$39,90 esses ovos infantis da Lacta estão todos na mesma gramatura e mesmo sabor e o mesmo preço também por R$39,90 mais um ovo infantil no mesmo sabor e mesma gramatura esse aqui é o da Barbie e vem com uma Barbie sereia que a cauda dela muda de cor na água olha só, lindo para as meninas por R$31,90, olha só, gente o ovo de Páscoa da Lacta Oreo dentro do ovo vem aquele creminho que vem no meio do biscoito Oreo deve ser uma delícia e por fora o ovo ele é de chocolate ao leite, né? e vem com esse recheio na casca 257 gramas deve ser delicioso por R$31,90, gente olha aqui, mais um ovo perfeito esse aqui eu já provei amo de paixão que é o ovo Sonho de Valsa que ele é de chocolate ao leite com recheio na casca também com aquele recheiozinho que vem no meio do bombom é perfeito e tem 277 gramas o Sonho de Valsa tem num tamanho ainda maior de 357 gramas por R$38,90 que é esse aqui o ovo gigante olha só, gente por R$38,90 tem aqui o diamante negro que esse aqui é o ovo gigante é o ovo de 300 gramas e ele é perfeito, né? ele é crocante com ao leite amo de paixão diamante negro gente, o diamante negro tem também na versão menor, tá? de 176 gramas que é como se fosse o ovo número 15, né? esse aqui tá custando R$31,90 pessoal, eu sou suspeita, né? mas também sou apaixonada por ouro branco porque ele tem a casquinha branca e aquele recheio de chocolate do meio do bombom ouro branco esse ovo aqui é incrível tem 359 gramas ele é grandão e tá por R$38,90 e agora mais um ovo por R$38,90 o bis da Lacta que ele tem chocolate ao leite e também os biscoitinhos de bis na casca e dentro dele, ó os bites de bis olha que delícia 318 gramas por R$69,90 eu tenho aqui um ovo gigantesco de meio quilo que mescla o diamante negro com o laca então pra quem gosta da mistura do preto e o branco do crocante também do diamante essa aqui é a mistura perfeita olha que ovo gigante tamanho família pelo mesmo valor de R$69,90 temos aqui o Lacta Favoritos ovo de 560 gramas esse aqui é mais de meio quilo perfeito também no tamanho família e dentro dele vem os bumbuns da caixa de chocolate ouro branco diamante negro o Lacta, B, Sonho de Balsa e o Five Star perfeito por R$46,99 temos por aqui também o ovo Kit Kat olha só que perfeito tem 332 gramas have a break have a Kit Kat esse aqui é o ovo ao leite, né com aquele biscoitinho crocante de Kit Kat por R$39,99 o Kit Kat tem na versão menor também tem de 227 gramas sabor ao leite por R$46,99 tem aqui o ovo alpino da Nestlé perfeito de chocolate ao leite e é grandão também tem 337 gramas por R$39,99 o alpino tem na versão menor também olha só 185 gramas tamanho mais ou menos do 15 e pra quem gosta de chocolate branco o Kit Kat tem na versão white também olha só have a break have a Kit Kat 227 gramas chocolate branco com o mesmo biscoitinho crocante por R$39,99 gente outra curiosidade que eu trago pra vocês é que eu já filmei os ovos de Páscoa no Carrefour nas lojas americanas no Suns Club e agora aqui no Extra também então vocês podem assistir todos os vídeos que estão na playlist de Páscoa do canal e comparar os preços tá certo? por R$39,99 temos o ovo de Páscoa Prestígio de 207 gramas pra quem ama chocolate e coco essa aqui é a combinação perfeita por R$35,99 temos ainda o chocolate branco da Nestlé que é o Galac amo este ovo de paixão e agora já vimos os ovos da Lacta e da Nestlé e vamos agora pra garoto por R$32,99 tem aqui o ovo de Páscoa do Batom que tem 172 gramas gente e olha como é o ovo ele vem todo recortadinho com desenhos de coelhinhos acompanha um copo também e é só vocês mirarem a câmera do celular no QR Code aqui do ovo que vocês vão acessar um jogo online pra brincar aí com o seu chocolate e dentro vem essas pastilhinhas de chocolate branco e preto olha que delícia por R$35,99 tem também o Batom Zero Lactose então pra quem tem intolerância à lactose uma excelente opção ele vem no mesmo esquema do ovo anterior com os desenhos de coelhinho também acompanha o copo para o jogo e tem 140 gramas por R$32,99 tem aqui o ovo Batom surpresa unicórnio é no sabor Batom tem 210 gramas e olha como ele é ele é branco é o batom branco e vem com esses confetes de chocolate colorindo o ovo pra ficar aí nessa pegada bem de unicórnio lindo né por R$35,99 um clássico da garota que é o Serenata de Amor amamos né Serenata gente perfeito também ele tem 196,5 gramas por R$35,99 o tradicional garoto ao leite no sabor da barra de chocolate ele tem 185 gramas e outro ovo que eu não havia mostrado pra vocês que eu encontrei por aqui é o Nestlé também tradicional ao leite no sabor da barra ao leite da Nestlé esse aqui pessoal ele tem 185 gramas e tá custando R$35,99 por R$46,99 temos agora o Talento Vermelho ele é uma mistura de chocolate ao leite com avelãs e tem 350 gramas pelo mesmo valor de R$46,99 tem ainda o Talento do Verde esse aqui é sabor chocolate com castanha do Pará e tem 350 gramas e pra fechar o trio de talentos né tem também o Talento Preto na mesma gramatura de 350 gramas e ele mistura amêndoas com chocolate meio amargo e o valor é o mesmo gente R$46,99 agora vamos ver as caixas de chocolate temos por aqui por R$7,99 em promoção a caixa de chocolate da Lacta Favoritos que vem com todos os bombons que eu mostrei pra vocês também no ovo da Lacta Favoritos ela tem 250,6 gramas de chocolate R$8,99 em promoção também temos a Nestlé Especialidades que vem com Prestígio Suflé Alpino Galá que são 15 bombons em 10 variedades tem 251 gramas outra caixa clássica é a Garoto Garotices que vem com 17 bombons em 12 variedades do Cacau do Brasil vem crocante serenata batom talento e ela está em promoção também por R$8,49 encontrei aqui outra caixa de chocolate que é a Bell Inspirações que vem chocolate no sabor caramelo moranguete marshmallow coco tá ela está custando R$6,49 ou a partir de duas unidades sai por R$5,79 cada unidade e aqui embaixo tem outra caixa também da Bell Bombons Sortidos que vem de uva de leite condensado de coco iogurte moranguete essa daqui tá mais barata olha só a partir de duas unidades sai por R$3,59 cada uma ou comprando uma unidade R$3,99 a diferença está na gramatura essa de R$3,99 tem 180 gramas e a de R$6,49 tem 198 gramas o R$7,99 também tem mais duas caixas especiais da Lacta que são feitas para a criançada tem a do Hot Wheels que é para os meninos que a caixa vira uma garagem da Hot Wheels para os carrinhos olha que ideia super legal além de ter os bombons que todo mundo ama e a das meninas é do tema da Barbie e a caixa vira um guarda-roupa da Barbie olha que legal nunca tinha visto essas caixas foi o único lugar que eu encontrei olha que caixa linda a gente da Lacta super presenteável agora na Páscoa é a Lacta Trufas Recheadas são 12 trufas e tem 138 gramas ela vem com trufas de Oreo ao leite vem a 60% cacau que é a Intense e também no sabor caramelo elas tem chocolate biscoito e caramelo nos bombons olha que delícia está custando R$27,49 ou a partir de duas unidades sai por R$24,49 cada tem aqui ainda essa outra caixinha de trufas que é a caixinha Intense vem com nove trufas tá todas elas na pegada do 60% cacau recheadas de menta e laranja são 103,5 gramas e está custando R$14,29 ou na compra de duas unidades R$12,79 cada aqui tem ainda a caixinha cheia de bombons da confeitaria Rafaello da marca Ferreiro ela tem 150 gramas e custa R$24,99 ou R$22,49 na compra de duas unidades e temos ainda também a caixinha só de alpinos para quem ama são 195 gramas de bombons e está custando R$15,99 ou R$14,29 a partir da compra de duas unidades gente olha só tem também por aqui o batom surpresa Dino que é um ovão do chocolate batom surpresa está custando R$9,99 e tem 45 gramas tem ainda aqui os coelhinhos de chocolate no sabor do chocolate alpino da Nestlé está custando R$9,99 e tem 60 gramas e olha só também tem o coelhinho de chocolate no sabor do batom por R$9,99 tem 60 gramas agora vamos ver dois ovos especiais da Nestlé gente eles estão custando R$39,99 tem 160 gramas vem nessa embalagem reciclável e são embalados a mão um dos sabores é o chocolate zero adição de açúcares então para quem não pode comer açúcar não tem açúcar nesse ovo e esse outro aqui ao lado ele é zero glúten zero lactose e 55% cacau outra opção super saudável olha essa caixinha fofíssima do batom ao leite cheio de confetes coloridos que são os Smarties olha só vem duas unidades de batom dentro do ovo e essa caixinha que é no formato de uma bolsinha tem alça e tudo ela está custando R$35,90 e tem 222 gramas e por R$2,99 tem o coelhinho de chocolate no sabor Kit Kat são 29 gramas gente eu já provei esse coelhinho e ele é simplesmente delicioso é mais gostoso ainda do que o Kit Kat tradicional por R$14,99 tem aqui o pacotinho de mini ovinhos de chocolate do sabor alpino são 90 gramas e pelo mesmo valor de R$14,99 tem também os mini ovinhos de Kit Kat 90 gramas o R$6,99 tem essa caixinha fofíssima em formato de coelhinho que vem com um ovinho de chocolate ao leite de 50 gramas da marca aqui do Extra Qualità então pessoal essa foi a Páscoa aqui no supermercado Extra espero que vocês tenham gostado muito obrigada por assistir aproveitem para assistir os outros vídeos que eu já fiz da Páscoa 2021 aqui no canal um grande beijo uma feliz Páscoa e até a próxima Tchau 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 Tchau